Olá, humano! Nesse vídeo a gente finalmente vai estar entrando no assunto de funções. Funções são extremamente relevantes por várias razões. Nesse vídeo a gente vai estar vendo algumas delas e também como fazer funções básicas usando o Python. Bom, para começar, o que é função? Função é basicamente um pedaço de código que pode estar sendo executado em diversas partes do programa. Onde você chamar esse código, ele vai estar sendo executado. E na minha opinião existem três motivos que são os principais, digamos assim, para a gente usar a função. As funções, elas permitem que a gente reutilize código. Então, se você tem que fazer um código muito parecido em diversas partes do programa, você poderia transformar isso aí numa função. E aí ao invés de ficar fazendo todo esse código de novo várias vezes, você só vai chamar essa função com uma linha. E aí você faz isso toda vez que você precisar. O outro motivo é que elas tendem a deixar o código bem mais legível. E eu digo tendem, porque dependendo da forma que você usa a função, pode ficar tão obscuro quanto usar sem função. Então tem que saber usar e a gente vai estar vendo aqui alguns exemplos. E por fim, mas não menos importante, as funções vão estar facilitando na depuração. Depuração é o termo técnico para achar erro no código. Então, quando você tiver que encontrar alguma coisa que está dando uma saída inesperada ou está fazendo o seu programa executar de uma forma que você não queria, então você vai estar tendo que olhar para esse código e achar onde está o erro, o que está diferente do que você esperava. E como a função vai estar fazendo o código ficar separado em vários pedacinhos, você pode estar testando cada uma dessas funções individualmente. E aí você vê, você testa a função A e viu que ela está certa, já era. Não precisa mais testar a função A, você deixa ela lá, o erro não está lá. Então você olha para a próxima função e assim você vai deixando o seu código mais confiável. Você vai sabendo o que você já testou, o que você não testou e assim facilita para você achar o erro ou os erros. Claro que isso não é tão preto no branco. Existem funções que dependem de outras funções, que dependem de outras funções. Mas mesmo assim fica muito mais fácil você depurar, ou tende a ficar muito mais fácil você depurar, se o seu código está dividido sistematicamente com funções. Em Python as funções têm esse jeitão aqui. Você coloca o def, esse def é de define, você está definindo uma função, o nome da sua função, e entre parênteses você vai colocar os parâmetros, separados por vírgulas. Parâmetro é a entrada da sua função, então você vai escrever um código e para cada entrada vai acontecer alguma coisa com base nessa entrada de preferência, senão o parâmetro seria inútil. E aqui dentro você vai estar colocando o código. A gente não vai ficar muito teorizando em cima disso, é mais fácil ver exemplo, mas é bom ter em mente que tem funções que precisam de parâmetros e tem funções que não. A gente vai começar vendo funções sem parâmetros, só para pegar a ideia da coisa, e depois a gente vai para funções com parâmetros, que aí a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada, mas não é muito mais complicada não. Quando a função não tiver parâmetro, aí você só vai deixar os parênteses vazios. Então vamos criar uma função aqui que fica mais fácil. A gente vai colocar aqui def para definir uma função. Qual o nome da nossa função? Essa função não vai ter parâmetro, então aqui os parênteses vazios, depois vem os dois pontos, né? E aí dentro dessa função o código que ela vai estar executando é simplesmente um print ou lá o mano. É só isso. Então vamos executar aqui para ver o que acontece? Não aconteceu nada. Por quê? Porque aqui a gente só está definindo a função, a gente ainda não chamou ela. A função só é executada quando você chama ela. E para chamar a função, a gente vai colocar aqui o nome da função e parênteses para indicar que é uma função. Se tivesse parâmetro, você ia colocar os parâmetros aqui dentro. Você ia colocar parâmetro 1, etc, parâmetro 2, e assim por diante. Então vamos executar aqui para ver o que acontece. O lá o mano. Por quê? Porque quando você colocou mensagem, abre e fecha parênteses, ele foi lá nesse pedaço de código aqui em cima, que já estava definido, e executou. É isso que é uma função. E é assim que a gente chama elas. Agora vamos começar vendo as funções com parâmetros. Imagina que a gente tem que criar um código que recebe o nome, o nome pode ser de um usuário, e ele simplesmente imprime esse nome. E aí se a gente for fazer uma função para isso, eu vou colocar aqui o def, que eu estou definindo alguma coisa. O que eu estou definindo? Nome do usuário, que é o nome da minha função. E agora, como tem parâmetro, eu coloco aqui dentro dos parênteses os parâmetros. Se tivesse outro, eu colocaria vírgula, e aí inseriria o nome do outro parâmetro. Mas no caso aqui, a gente só precisa do nome, por quê? Porque a gente precisa saber qual o nome imprimir. E aqui embaixo só tem o print, nome do usuário, e o nome. Vamos executar para ver o que acontece. Não acontece nada. Por quê? Porque a gente só está definindo a função aqui. A gente não está chamando ela. Ela só é executada quando a gente chama. E agora, vamos chamar ela para dois valores diferentes. Repara, a função tem parâmetro, então se a gente chamar sem parâmetro, vai dar erro. Dessa forma que a gente definiu. Então, você tem que colocar o nome da função, e entre parênteses, aqui, a sua entrada, o nome, no caso. Então, vamos executar para Sarah e Matheus, e ver o que acontece. Olha lá, nome do usuário Sarah, nome do usuário Matheus. É a mesma função que foi chamada duas vezes, e para dois parâmetros diferentes. Então, a ideia é essa. Vai entrar alguma coisa. Aqui entrou Sarah, veio aqui para a função, e ele imprimiu o nome que valia Sarah quando foi chamada dessa vez. Na outra vez que eu chamei a função, eu passei Matheus, e aí veio aqui, o nome valia Matheus, e imprimiu o nome, que é Matheus. Então, essa é a ideia básica de função e de função com parâmetro. Uma coisa importante é que o Python não define tipos para as variáveis. Ele define tipo para o valor da variável, valor para o qual ela referencia, mas não para a variável em si. E isso influencia aqui nas funções por quê? Porque o nosso parâmetro não tem um tipo definido. Portanto, qualquer coisa que eu passar para ele, qualquer valor, qualquer objeto, ele vai tentar fazer alguma coisa com isso. Então, no exemplo lá da nossa função nome do usuário, se a gente colocar um número aqui como parâmetro, ele vai imprimir normalmente. O nome do usuário é 123. Então, tem que tomar cuidado com essa parte dos tipos, que na maioria das vezes é uma facilidade que o Python dá, só que em alguns casos pode dificultar um pouco também. É bem comum que as funções tenham entrada, processamento e saída. A entrada seriam os seus parâmetros. Processamento é o código que fica ali dentro da função, é o que vai tratar esses parâmetros, vai usar eles para fazer alguma coisa. E a saída vai ser o retorno que essa função vai dar. Igual em matemática, se você tem f de x igual a x quadrado, se você colocar 1, f de x vai retornar 1. Se você colocar 2, f de x vai retornar 4. Então, se tem uma entrada, um processamento, que é o fato de calcular com aquele valor, e a saída, que é o valor em si, depois de calculado. Então, aqui a ideia é parecida. Vamos criar aqui uma função soma, só para mostrar isso, que a gente está definindo, uma função de nome soma. Nossos parâmetros são a e b. E aí, simplesmente, a gente vai estar retornando a mais b. Repara, eu nem falei muito aqui, mas o return é o cara que vai estar falando para a gente retornar o resultado da função. E aqui a gente vai estar usando ele para retornar o a mais b. Vamos chamar a função soma, e os parâmetros a gente vai passar a 10 e 20. Então, o a vai receber 10, e o b vai receber 20. Como a nossa função tem um return, ela vai retornar a mais b. Esse valor que vai retornar, eu posso passar para uma variável, que no caso aqui eu estou chamando de s. Então, esse s vai receber esse return a mais b, que no caso vai ser 30. Então, a gente aqui embaixo só imprime o s para mostrar que de fato isso aconteceu. Vamos executar 30, como já era esperado. E voltando naquele lance que eu tinha dito dos tipos, o fato de Python não deixar um tipo definido para um parâmetro, faz com que a gente possa usar essa função soma para parâmetros que não sejam números. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, chamar a função soma para a string go e a string q, e a gente imprime isso, a gente vai ver que executou normalmente. O que ele fez? Ele aplicou o sinal de mais na string go e q. E o sinal de mais para duas strings vai concatenar, vai juntar essas strings. Esse fato do Python não trabalhar explicitamente com os tipos, nos parâmetros, não é necessariamente ruim. Em vários casos pode ser bom, porque faz com que a função seja mais genérica. Quando a gente tiver uma função que retorna alguma coisa, na hora que esse return for executado, automaticamente o fluxo de execução do programa sai da função. Ou seja, tudo que estiver abaixo, tudo que estiver depois, não é executado se foi executado o return. A última coisa que executa uma função que tem retorno é o return. Então, vamos ver o exemplo aqui, vai ficar bem claro, eu espero. A gente está criando uma função test, sem parâmetro nenhum, e aqui a gente só está fazendo um for, indo de 0 a 9. Isso, nunca vai até o último, ele vai até o número que você colocou, menos 1, porque começa no 0. Então, ele vai de 0 a 9. E aqui a única coisa que faz dentro desse for, é ver se esse i é maior que 2, e retorna ele. Quando que esse i vai ser maior que 2? Quando o i for 3, certo? Então, quando isso aqui for 3, o i for 3, ele vai entrar aqui dentro desse if, e vai retornar o i. E aí a gente coloca aqui embaixo um print, saiu do for, só para ver que de fato, depois que executa o return, esse cara aqui embaixo não vai ser executado. Por quê? Porque o fluxo de execução para aqui, sempre. E isso você pode estar fazendo com vários returns, quando um deles for executado, necessariamente vai sair da função. Então, vamos rodar esse código, aqui não vai acontecer nada, porque é só a definição da função. Mas aqui embaixo, quando a gente chama, a gente vê que imprimiu 3, que era o return, não é que ele imprimiu, o Jupyter mostra aqui que ele retornou 3. E aqui embaixo, esse print não foi executado, porque não apareceu, saiu do for, certo? E para encerrar, vamos criar uma função para uma sequência que é bastante comum, tanto na natureza, quanto na computação. Essa é a sequência Fibonacci. A definição dela é essa aqui, mas é bem mais simples, caso você não esteja entendendo isso. É assim, o primeiro termo da sequência, ele vale zero, o segundo vale um. E aí, o terceiro termo vai valer a soma dos dois anteriores. Então, a partir dos dois primeiros, você constrói os próximos. Então, o terceiro termo é zero mais um, que é um. O quarto termo é a soma dos dois anteriores, então, é um mais um, que é dois. E assim por diante, você vai construindo a sequência Fibonacci. E aqui embaixo, a gente cria uma função para dar um número dessa sequência. Então, se a gente colocar o n, eu quero o enésimo termo dessa sequência. Vamos lá, vamos começar a tentar explicar essa função aqui. Primeira coisa, eu estou criando aqui duas variáveis, f de zero e f de um. Por quê? Porque são os casos base, que a gente chama em computação, é a parte sobre a qual você constrói todo o resto. Que no caso aqui é o zero e um, quando o n vale zero e quando o n vale um. A partir daí é que a gente constrói o resto e esse n que entra aqui como parâmetro é só para dizer onde parar. Se esse n for menor que dois, a gente vai retornar o n. Por quê? Se o n for um, significa que é o f de um. Certo? Que é esse aqui. Então, retorna o n que vale um. Se o n for zero, retorna o zero que é o f de zero. Certo? Beleza. Então, se entrar nesse if, ele já para aqui no return. Agora, caso não entre, aí tem o for aqui embaixo. Esse for, o que ele vai fazer? Ele vai começar com o i igual a 2. Por que 2? Porque zero e um já estão aqui. Eu já tenho. Eu não preciso calcular eles, nem teria como, na verdade. É a partir deles é que eu vou construir o resto. Então, começa aqui o i no 2 e ele vai até o n mais 1. Na verdade, não até o n mais 1, né? Eu estou colocando aqui o final como n mais 1. Por quê? Porque ele vai até o n. Lembrando que sempre que você colocar ele indo até um valor, ele vai ir até um valor antes desse. Sempre subtrai um aqui do final, porque começa, em geral, no zero a indexação. É o jeito que o Python trabalha. Então, esse n mais 1 aqui é só para dizer que vai até o n. E o que interessa é o que está aqui dentro. Ó, eu quero calcular o f de n. Certo? Só que eu só consigo calcular o f de n com base no que eu já tenho. E o que eu já tenho é o f de zero e o f de 1. Então, vamos dizer, para eu calcular aqui o f de 2, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar o f de 1 e o f de 0. Então, somando o f de 1 e o f de 0, eu tenho o f de 2. Mas o mais interessante está nessa linha aqui. Por quê? Eu preciso passar isso para frente. Quando eu for calcular o f de 3, eu vou precisar do f de 2 e do f de 1. Então, eu uso essa linha aqui para atualizar as variáveis. O f de 0 passa a receber o f de 1. Ele vale 1 aqui. e o f de 1 passa a receber o f de n. Sim, por quê? Porque se o f de 0 vale f de 1 e o f de 1 passa a valer f de n, o que acontece na próxima vez que eu for calcular o f de n? Olha aqui. O f de n é calculado assim. Então, isso aqui basicamente vai ser o f de 0, que na verdade vale o f de 1 antigo, e o f de 1, que na verdade vale o f de n antigo. Era o f de 2, que vale 1. E esse f de 0, que é o f de 1 antigo, vale 1. Então, fica 1 mais 1, que é 2, que é o f de 3. E assim você vai fazendo essa interação com o for e ele vai atualizando a sequência Fibonacci até chegar no n. Quando chegar no n, ele vai sair disso aqui e você simplesmente retorna o f de n. Certo? Caso tenha ficado confuso, tenta ver o vídeo novamente ou pergunta aqui embaixo nos comentários ou pensa um pouquinho também, tenta fazer uns testes aí para você ver se você está entendendo. Então, se a gente executar aqui não vai acontecer nada, porque é a sua definição. E o lance é, vamos chamar essa sequência várias vezes para a gente ver que de fato está dando a sequência, porque a gente consegue ir somando e ver se está certo. Então, a gente faz um for aqui de até 10 menos 1, até 9, e que embaixo só imprime de um jeito mais ou menos bonitinho, sem usar nada que a gente não tenha visto ainda. Chama a função para o i. Então, vamos executar aqui. Vou baixar aqui para a gente ver. O que ele retorna? Ele retorna que o f de 0 é 0, normal. f de 1 é 1, porque já dá definição da sequência Fibonacci. O terceiro é a soma dos dois anteriores dele. O quarto é a soma dos dois anteriores, e assim por diante. E aí, você vai construindo a sequência Fibonacci com base naqueles dois primeiros que a gente tinha. Certo? Então, por essa aula era isso. Na próxima, a gente se aprofunda um pouquinho mais no lance de parâmetros de funções. E depois, a gente vai estar vendo recursão em algumas outras funções que Python já fornece para a gente trabalhar com strings. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você. como você vai fazer o vídeo? E aí? Tchau.